O nosso foco é a prisão do Cabeça de Fósforo, é a prisão da sua tropa Pô, mas tem helicóptero chegando, mano, vem, 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 vem Vamos ter que recuar Não vai ter como, mano, não vai ter como encarar isso daqui não, mano Isso daqui é um exército, mano Ei, não tem cautela não, pô Aqui é dois tempos Atira nele! Alô, alô, são um som, estão me escutando, estão me escutando Todos aí oficiais, estão me escutando Imposentivo, pode, pode, pode ser, imposentivo Bom, senhores, venho aqui hoje convocando vocês Porque eu gostaria aí de informar, né Que, como todos sabem, estamos aí com um trunfo, né Em nossas mãos E pra isso, a gente vai utilizar, utilizar aí desse trunfo Que se chama Jefin Como vocês sabem, ele é conhecido aí Como ser afilhado do Vungo Cabeça de Fósforo, né E tropa e companhia Enfim, hoje estaremos aí fazendo a transferência aí do mesmo, né A gente vai aí, tá utilizando esse, esse miliante aí Esse moleque como isca, certo? Então, eu quero passar pra vocês que hoje o nosso foco É a prisão do Cabeça de Fósforo É a prisão da sua tropa De todos eles, ok? Então, essa transferência aí desse garoto aí A gente vai utilizar aí como um plano aí Surpresa, certo? Então, o que eu peço pra vocês aí Que a todo tempo, todo tempo Esse garoto aí sirva praticamente Como um escudo pra gente Pra que eles não possam atirar contra a nossa corporação Vocês estão me entendidos aí? Estão me entendendo? Entendido, entendido, senhor Estive tudo entendido aqui, muito claro Bom, então eu vou passar pra vocês aí O detalhe aqui do nosso plano Porque é muito, muito grande Então, peguem suas canetas aí Já decorem Que eu vou informar agora Cada ponto e cada estratégia Que vamos usar aí Nesse, nesse plano aí Contra o Cabeça de Fósforo Bom O plano, o plano é o seguinte A gente vai começar E aí, rapaziada Avisão, mano O bagulho aí já tá no proceder O busão tá na frente Tá ligado, mano? Vamos todo mundo aí na cautela Porque o moleque tá lá dentro Demorou, tio? É isso mesmo, Cabeça É na cautela do bagulho aí, mano Não acerta tiro não O mano tá lá dentro O menor tá lá dentro, hein, parça Tem que lembrar disso Essa parada aí mesmo, Cabeça Vamos chegar de boinha lá Chegar do lado lá E pegar esse malucão aí É isso mesmo, tio É isso mesmo Mas todo mundo, mano Todo mundo, tá ligado? Mas aí, Cabeça Esse busão aí não tá acelerando muito não, tio Parece até que tá desconfiando De alguma coisa, ladrão Então, então, Cabeça Tô achando meio estranho Daí, mas vamos, né? Dá pipoco mesmo Mas é que nem você falou, né? O jefim tá lá dentro Aí tem que ficar indo na cautela aí Mas o negócio tá feio Mano, o bagulho eu tô ligado, mano Eu tô ligado Calma, calma Eu tô ligado que o bagulho aqui, mano A cena tá errada aqui Porque esse busão aí Pode tá aí Cheio de gente Pelo que tá dando pra ver aqui A gente vai ter que fazer o seguinte E aí, mano Quem tá no carro de trás aí Já faz a cena já, tio Já vai me passar O plano é o seguinte Vamos tentar frear esse busão aí De alguma maneira aí, tio Que a gente tem que parar ele, mano Não importa como A gente vai ter que parar esse busão Pipocar, mano Sem chance de tiro, ladrão Sem chance Demorou, Cabeça Vou chegar na contenção Na frente de um dele ali já, então É isso mesmo, parça Vai ter que ser guerra, hein? É, tio É, tio Vai no bagulho aí, ó Porque, ó Tá amanhecendo Tá ligado? E tá cheio de carro na rua já, mano Então já vamos na cautela do cuidado, mano É isso, mano Já vai na cautela do cuidado Cuidado com o trator aí, mano Sei lá que bagulho é esse aí Qual é, Cris? Ó, cuidado no bagulho aí, mano Pode deixar, pode deixar Vai tentando Ó, o busão já sabe Que a gente tá tentando parar ele, mano Já sabe que a gente tá tentando parar ele, ó Se ligou já nas ideias já Já tá ligado já Agora eles tão sabendo Agora é ficar atento Agora é meter o louco, parça Já mete o louco aí, Cristó Os caras não tá parando, mano Os caras não tá freando, não, tio O cara tá acelerando o bagulho com tudo, mano Não tá parando o carro, não, mano Vai parar, vai parar Vai parar, vai parar Vai, 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 mano Vai tirar, vai tirar ele do caminho aí, mano Cuidado aí, ô, Cris, louco Toma cuidado com o carro aí, tio Aí, vai perder o controle, ladrão Vai perder o controle, ladrão Você tá atirando, pai Cuidado, cuidado aí, velho Caramba, mano Caramba, cabeça Rodou aqui atrás Eu tô vendo, mano Eu vi, mano Tenta se recuperando o bagulho E volta pra cena, tio Volta pro bagulho aqui, mano Vem, vem, vem E aí, tropa Seguinte, qual é, Broncos? Qual é, rapaziada? Todo mundo, mano Mira num pneu, mano Seguinte Eu falei que não é pra atirar, mano Cuidado aí, cabeça Não, vai ter, mano Vai ter que meter pipoca ali no pneu mesmo, tio Vai furar o pneu deles, é, mano É no pneu mesmo, né, cabeça É no pneu, mano Se eu falei que é no pneu É no pneu o bagulho, tio Tem que ser bom na mira, hein Não vai errar o bagulho, hein, tio Quem tá no rádio aí de trás Então vamos, então Então vem, mano Voltei, voltei Demorou, demorou, mano Eu vou meter pipoca nesse pneu aqui, mano Eu vou grudar do lado, hein Você mete bala no bagulho, tio Eu vou grudar do lado, tio Eu vou grudar do lado, mano Caramba, tio Cruda, gruda Vai, 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 vai Caramba, hein E aí, mano Mano, eu acertei esse pneu, tio Como é que esse pneu não furou, mano E aí, tropa Eu vou encostar do lado, tio Tá estranho, hein, mano Tenta se falar de novo Mas eu tenho minhas dúvidas, mano Mano Vai que a prova de bala, cara É que esse pneu aí Passa a certeza É blindar dessa vida, mano É, é isso mesmo Aí, mano Aí, tropa Sem maldade, mano Esse busão aí tá estranho, rapaziada Esse busão tá estranho, tio Os cara Os cara Nunca Nunca veio com essas paradas aí, mano De bagulho de roda blindada, tio Nunca veio Nunca veio, mano Vai que vai, vai que vai, mano Já vai seguindo aí, tio Nunca veio nesse bagulho, mano Ô, mano Ô, mano Esse bagulho aí é o seguinte Busão aí, ó Com o pneu aí A prova de bala Tem parada estranha nisso Vamos fazer o quê? Vamos grudar do lado desse busão É isso, tropa Todo mundo, mano Todo mundo Escutou a cabeça, tio Gruda do lado do busão aí Vamos ver o que que tá pegando, mano Vambora, vambora, vambora Tá pegando Os cara tá pegando bala e eliminar a cabeça Os cara Tô atirando Os cara Tô atirando Os cara Tô atirando A maldade, mano Ué, mano Ué, coé, tio Tomou, mano Eu tô atirando A maldade E aí, cabeça Deixa eu não meter bala nesses caras, cabeça Toma Pode meter bala, pode meter bala Toma Não meter bala Mas os cara tá metendo bala e eliminar a cabeça Que como? Cabeça, cabeça Os cara acertando o pneu, cabeça Aí, cabeça Os cara tá metendo bala, cabeça Deixa eu não atirar a cabeça Eu tô na mira Eu tô na mira Tem que atirar, cabeça Os cara acertando o pneu, cabeça Ninguém vai atirar, tropa Ninguém vai atirar, não, mano Deixa esses caras pipocar Ninguém vai meter bala, não, mano Porque Ô, mano Quer saber, tio O que foi, cabeça O que foi, cabeça O que você tá falando, mano Ô, mano Tem bagulho estranho, tio Aí Aí Calma Desliga o rádio aí, mano Aguenta Esse bagulho tá estranho Tem que frear Como assim, cabeça Você tá louco Ô, mano Vocês ainda não entenderam não O que que tá acontecendo, tropa Vocês ainda não entenderam O que que tá acontecendo ali no bagulho, tio Os cara O que tá acontecendo, cabeça Desce aí, mano Não Desce não, tio Os cara, mano Eles tão Eles tão na maldade, mano Esses malucos aí, tio Mano Vocês ainda não entenderam, tio Os cara Os cara tão aí na maldade com nós, mano Esses cara aí Eles tão Eles tão querendo, mano Eles tão querendo é pegar eu, tio É isso que eles tão querendo, mano Ah, tô ligada Por isso que eles tão atirando Colocando Negócio blindado Tão com o Jeffing Com esse rolê todo aí Que eles querem mesmo é você No bagulho É isso? Ô, cabeça Os cara tão usando o Jeffing de isca, mano É, fi Os cara tão usando o Jeffing de isca, tá ligado? Ainda vai fazer o seguinte Ou é um ou é dois, tio Ou é um Os cara vão voltar aqui E vão querer pegar eu agora, tá ligado? Ou se não voltar também, mano Nós resgatamos o Jeffing amanhã Entendeu? Deixa os cara da tropa aí Ver se eles conseguem voltar aí Vamos aguardar aqui uns minutos Aqui nas ideias Pode ir pra, tio? Todo mundo de acordo nas ideias aí, mano? De acordo, tio Correto É isso aí, mano Então demorou, mano Demorou, né? Vai ficar só na enculha aqui Pra ver se vai ser um Ou se vai ser dois, tio E aí, e aí, Steve E aí, Fox Tá vindo não? Cadê eles, pô? É, eu tô achando que eles desistiram Tô achando que eles desistiram Faz o contorno aí E vamos voltar Atrás deles Porque eu acho que pode ser Que eles tenham desistido mesmo Da missão Que nem o Steve falou aí Mas essa missão não tem como Deixar lá pra trás Então, mete em marcha aí, ô, Steve É, a gente não vai desistir não Porque a gente sabe como é Missão dada é missão cumprida E a gente vai honrar O que o delegado proporcionou pra gente Cês tão vendo aquilo ali? É o carro deles Ô, Mike Cê tá vendo ali, Mike? Vai chegando mais próximo Chega mais próximo Aí, para aqui, ó Vamos descer daquele jeito, Mike Vamos descer daquele jeito Muita cautela Ei, não tem cautela não, pô Aqui é dois tempos Atira neles Ready,version mehr Eduardo Tocela 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 Isso Tocela Vamos com calma que a gente tá em minoria aqui, ô cabeça. E outro? E o Jefim? O Jefim tá lá no ônibus, como é que vai fazer? Caramba, segura aí, ô cabeça, segura aí, mano. Nós temos minoria mesmo no bagulho, nós temos que pensar, tio. Aí, seguinte, mano, todo mundo. Vocês vão ter que... Mano, o Jefim tá lá dentro do busão, ele tá sozinho. Vai atirando pra saber que nós estamos aqui com munição, tio. Vai atirando no bagulho. Seguinte, vocês vão ter que me cobrir enquanto eu dou a volta pra tentar salvar o Jefim, rapaziada. Beleza, vai lá que a gente distrai. Vai lá, toma cuidado, hein. Vou chamar a atenção deles aqui. Não vai, mete pipoco neles que eu vou levantar e vou sair correndo pra trás, tio. Vai, vai, vai. É seu, cabeça. Vai, 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 cabeça. Vai, vai. Não é cobrancinha, mano. Vai, 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 tio. Vou, 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 vou. Cuidado, cuidado. Aí, aí, tropa. Aí no rádio aí, ó. Já vai chamando a atenção deles. Eu tô atravessando a rua. Eles não tão vendo, tio. Vai, 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 vai. Continua pipocando eles. É com vocês, mano. Pipocando aqui. E aí, chegou no Jefim? Deu certo? Ó, cabeça. Vai dando a volta, cabeça. Vai dando a volta, cabeça. Eu tô dando a volta, mano. Eu tô dando a volta. Eu cheguei no ônibus. Eu cheguei no ônibus. Continua aí, mano. Continua dando tiro neles aí. Não vou atirar, não, porque senão vai chamar a atenção deles aqui, tio. Caramba. Jefim! Jefim, sai do busão, Jefim. Sai do busão, Jefim. Anda, mano. Eu tô com a cabeça. E aí, aí? Você tá bem? Calma, calma. Abaixa, 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 moleque. Tira, abaixa. Seguinte. Você vai correr comigo. Você não vai ficar no meio desse fogo cruzado. Você vai correr comigo e aí você vai ficar escondido. Você tá me entendendo? Tá, tá, tá bom. Cabeça, pode ser, tá bom. Vai, cabeça! Faz o que eu mandar. Os caras tão gritando. Vem comigo. No três você corre sem parar. Um, dois, três. Vem, Jefim. Vem, 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 vem. Tô metendo o bala. Vai, cabeça, vai. Vem, 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 Jefim. Vem, Jefim. Vem, Jefim. Você vai fazer o seguinte. Você vai ficar aqui. Você fica aqui que eu vou ajudar a tropa. Você tá me entendendo? Você fica aqui. Tá bom, tu cabeça. Por nada, hein, tu cabeça. Ganha a cabeça. Cadê o Cê, mano? Ele não tá conseguindo dar conta de segurar, não. Vem com nós, tio. Vem com nós. Eu tô chegando. Eu tô chegando pelo morro, mano. Vai, 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 vai. Vete, vem com o polícia. Detona todo mundo, mano. Vem com o bagulho. Tá louco. Eles são muito. Eles são muito. Vou precisar de reforço aqui. Vamos. Vai, gambá. Tira, gambá. Vem, Pipoca, mesmo. Você tá do morro, é, mano? Você tem visão melhor. Pipoca esses caras, mano. Agora é a hora de derrubar eles. Eles estão em maioria. Se passar o rádio, nós já era a cabeça. Já era o caramba, mano. Já era o caramba. Pode pipocar, mano. Pipoca aqui, aqui é poucas ideias, mano. O bagulho vai ser tiro pro rumo. Vai, 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 tio. Vou pipocando aqui, mas tá difícil. Os caras também estão de colete. Certeza. Não sei, não. Vamos indo. E aí, tropa? E aí, tropa? O bagulho é o seguinte, mano. Não vai ter como não, mano. Os caras estão em bem mais quantidade. Seguinte, temos que garantir aí a vida do jefinho, mano. Ô, gambá. Você vai fazer o seguinte, mano. Já sai correndo, tio. Sai correndo que vai segurar eles enquanto você segura eles. Salva o jefinho, mano. Tira o jefinho daqui. Vai, 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 vai. Bora, tropa. Geral, atira nesses policiais aí, mano. Bora que tá acabando. Bora que tá acabando, hein. Agora vai, agora vai. Vai, 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 cabeça. Vai, cabeça. Mete pipoca nesses policiais aí, mano. Ó. Eita, pega. Ô, cabeça. Tem helicóptero vindo, mano. Tem helicóptero vindo no bagulho, tio. Aí, aí, aí. Juju, Juju. Recua, mano. O Zubuzão acabou. Mas tem helicóptero chegando, mano. Vem, 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 vem. Vamos ter que recuar. O gambá já deve ter pegado o jefinho. Bora, 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 bora. Eita, pega, mano. Ó pra cima, pra cima ali, ó. Eles são vindo em peso, hein, cabeça. Agora deu ruim, mano. Vai, 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 vai. Entra pra fábrica. Entra pra fábrica. Por aqui, por aqui, por aqui. Tá, pega, mano. Tem que derrubar o águia. Tem que derrubar o águia no bagulho, mano. Goi a cabeça, goi a cabeça. Já tô tentando aqui derrubar o bagulho, mano. Vai, tá difícil. Vai, vai, vai. Passa o CZ aí pro terreno que eu já tô entrando. Vai, Juju. Ouviu ele, mano. Vai, 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 Juju. Passa o C, mano. Vem, Bronx. Vem, Bronx. Eu tô te cobrindo, mano. Vem, 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 tio. Boa, boa, boa. Atrás de você eu peguei. Caramba. Vem que a Juju já tá indo. Tá, pega, mano. Tá ferrado, mano. É muita polícia, tio. Espero que o gambá tenha conseguido pegar o jefinho. E aí, Juju. Mano, o águia tá cantando, tio. O águia tá vindo, tio. E aí, vamos ficar aqui mesmo? Vamos trocar tiro daqui? Não, mano. Vai ter que ser por lá pior. Vamos. Eita, pega. Tá vindo dali, ó. Tá vindo dali, ó. Pipoca, 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 mano. Aqui, tio. Aqui, 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 ó. Pipoca aí, mano. Não tem vez, não. Não tem vez no bagulho, não, mano. Caramba, caramba. É muita polícia, é muita polícia. Qual é, Brox? Qual é, Brox? Cuida nas costas aqui, mano. Tem polícia vindo pelas costas aqui também, tio. Eita, pega, mano. Eu tô olhando, cabeça. Eu tô olhando. Eu tô olhando. O águia, o águia de novo, mano. Eu tô atirando. Atira lá no águia também, ô, Juju. Bora, 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 mano. Eita, pega, mano. Não deixa pousar aqui, não, mano. Deixa pousar aqui, não, mano. Não, tô metendo bala já. Ah, tô metendo bala. É porque eles tão folgados, eles tão folgados. Mas dá pra gente ganhar. Folgado é pouco, mano. Folgado é pouco. Cadê esses caras aí, ó? Pipoca esse espelho da manhã aí. Não deixa brotar, não, tio. Caraca, mano. É muito polícia, velho. Vem recuando, tropa. Vem recuando no bagulho, mano. Bora, 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 bora. Tô recuando, recuando. Ai, ai. Ó, tão vindo até de cima, tio. Eita, pega, mano. Tão vindo de cima. Qual é a cabeça? A casa vai cair pra nós, mano. É muito polícia, tio. É muito polícia, mano. Eu nunca vi isso na vida, mano. Isso tem que evitar nada, parceiro. Eu também, mano. Eu nunca vi esse bagulho, não, tio. E olha que nós já enfrentou muita coisa, ladrão. Nós já enfrentou muito. Vem comigo. Vem pra cá. Vem, Juju. Vem, Broncos. Eu cubro vocês, mano. Ai, banho de comédia. Vamos, vamos, vamos. Vamos que dá. Nós somos minoria, mas acho que dá, hein. Se bem que eu não sei. Tô achando que essa guerra aí tinha precisado da tropa toda, hein, cabelo. Aí, mano. Esses caras tão brotando. Seguinte, vem, 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 Juju. Vem, Broncos. Vem, 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 vem. Caramba, mano. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim esse bagulho aqui, tio. Vai dar muito ruim. É muito cana. É muito cana. Aí, seguinte. Eles estão invadindo. Eles estão cercando a gente. Não vai ter como... Passou ali. Passou ali. Eu vim daqui, ó. Eu vim daqui. Eu vim daqui. Vai tentar dar volta de nós aqui, ó. Cadê? Já foi, já foi. Seguinte. Juju, Broncos. 6-2, mano. 6-2. Já vai seguindo, mano. Vai seguindo que eu vou alcançar vocês. Eu vou tentar segurar eles, mano. Não vai ter como, tio. Vai ficar sozinho, tá louco? Confia, mano. Confia. Estão vindo de tudo que é lado, tio. Confia. Vai vocês dois por aí, mano. Que eu vou segurar eles. Vai, 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 mano. Qual é a cabeça? Vai meter o louco, tio. Vai meter o louco mesmo? A gente volta, mano. A gente volta, mano. Só vai, mano. Vai, tio. Me escuta. Caramba, velho. Eu tô de brincadeira, mano. É muito polícia, tio. É muito polícia, velho. Eu não paro de vir, mano. Polícia, helicóptero, no bagulho, mano. Caramba, vai dar muito ruim, mano. Não vai ter como encarar isso daqui, não, mano. Isso daqui é um exército, mano. Essa parada é um exército, tio. Olha o helicóptero em cima, mano. Não vai ter como não. Vai, 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 vai. Ô, mano. Morreu no bagulho, tio. Não tem como não. O importante é a tropa sair viva daqui, tio. O importante é isso, mano. Vai, 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 vai. Caramba. Ah, moscou, boy. Perdeu. Caramba, vai, 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 vai. Já era, já era. Essa moto é minha, mano. Essa moto é minha. Vai, 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 vai. Deu ruim, mano. Piorou, piorou, piorou a situação agora, mano. Tem muita polícia no bagulho, tio. Tem muita polícia chegando aqui, mano. Deixa eu virar aqui, mano. Não tem como não. Vou ter que dar fuga nesses canas, velho. Vou ter que dar fuga nesses caras, velho. Não vai ter como, tio. Tá de tiração comigo. Tá de tiração comigo, velho. Vai, 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 motoca. Que isso, mano. Bagulho em gasopando, tio. Isso daqui não é hora não, mano. Ó. Ó, carruxa véia do caramba. Vai, mano. Isso daqui não é hora em gasopando não, motoca. Vai, tio. Se liga na fuga nesses dentes, tio. Preciso perder esses caras de vista, mano. Sai da minha bota, mano. Sai da minha bota, gambé. Sai da minha bota, gambé. Aqui não, mano. Aqui é o cabeça, seus comédia. Vai, 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 vai. Caramba, mano. Os caras tão na maldade, tio. Os caras tão na maldade pipocando também, mano. Vai, 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 vai. Vai. Nossa senhora, mano. Bagulho. O bagulho tá tenebroso, tio. Bora, 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 mano. Tem até águia atrás do bagulho, mano. Tem até águia nas ideias, tio. Tem até águia, mano. Vai, vai, vai. Aqui não, mano. Aqui não, mano. Olha o capa de ruvinho, mano. Olha o capa de ruvinho, tio. Bora, 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 bora. Brota. Brota. Brota que vocês vão tomar, tio. Vambora, vambora, vambora. Vai, motoca, vai, motoca, vai, motoca. Mano, que bosta, tio. Que bosta, velho. Tá de brincadeira, mano. Esse bagulho aqui, velho. Tá muito certeiro esses policia na bota, tio. Tá muito certeiro. Isso daqui é fita dada, mano. Se eu descobrir, tio. Se eu descobrir quem foi que fez, mano. Tudo esse bagulho aqui, mano, contra mim, mano. Caramba, viatura, filha da mãe. Não, não, não. Ai. Desgrita. Vai, 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 vai. Vai, tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira, tio. Vai, 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 vai. Vai, sacanagem. Vai, 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 vai. Hã? Hã? Que que... Que que você tá fazendo aqui? Sempre em ascensão Inimigos no chão Nunca prosperarão Pois não possuem minha visão Destinado a cumprir uma...